A Galeria Modernidade recebe até o dia 2 de outubro a exposição Quadrados do artista plástico Fábio Merker. Confira o trabalho do artista na reportagem de Diana Lenz. A Galeria Modernidade e nove quadros contemplam a mostra intitulada Quadrado. Cada obra é planejada pelo artista. As telas podem ter de mil a três mil quadrados, que juntos ganham formas e cores variadas. Eu já tenho um projeto que é fazer essas linhas, esse eixo bem cartesiano, XY. Então é tudo riscado, milimetricamente calculado. E eu gosto de formar essa grade rígida, que pra mim é um pouco uma metáfora de como a gente planeja a nossa vida, o dia a dia, mês que vem, ano que vem, o que eu vou estar fazendo. Mas a vida vai acontecendo conforme o ritmo não tão planejado como a gente pretende às vezes. Então um pouco disso acontece aqui. Eu começo com uma coisa super calculada, rígida, programada, pra deixar essa minha interação com a tinta, trazer coisas novas pra mim, quer dizer, que me surpreendem. Cada quadrado possui quatro centímetros. O artista explica o porquê de utilizar exclusivamente essa forma geométrica. O que eu considero na natureza já tão bela, que é difícil tu competir com ela em termos de beleza. Então eu procurei... O quadrado é uma forma super difícil de encontrar na natureza. Encontra em pouquíssimas formas. A olho nu é quase impossível, mas o cristal de sal, por exemplo, ele se forma, às vezes forma quadrado. E que eu tenho conhecimento também, o globo ocular da lagosta também é formado por quadrados dentro dele, só que você não consegue ver a olho nu. Então também é um dos motivos do quadrado. A cor azul está presente em todas as telas, mas Fábio explica que a sua preferência é pelo contraste. Eu acho que talvez o azul entre um pouco pra neutralizar isso em algum momento, né? Até pro olho, né? Eu acho que o contraste ele cansa muito. E talvez o azul entre como um facilitador, como um mediador desse contraste todo, né? O que é isso? As cores se dão também... Também não é de forma planejada. Eu nunca começo uma tela sabendo exatamente qual cor que eu vou usar, que forma que vai ter. Basicamente, conforme vai escorrendo tinta, ou indo pra um lado ou pro outro, eu vou trabalhando cores também. Então, às vezes é por causa da luz do dia, que eu uso mais uma cor ou outra, às vezes é estado de espírito também, eu vou usar uma cor mais sombria, ou mais alegre. Então, pra mim, isso aqui é basicamente um registro do meu dia a dia e minha interação com o meu cotidiano, até no uso das cores dele. O artista trabalha por exposição e cria de três a cinco telas simultaneamente. Um trabalho diário e tempo integral, e várias horas da madrugada também. E esse tem sido o meu ritmo de trabalho. Agora eu paro um pouco e começo de novo, porque eu já tenho uma outra exposição em novembro. É o mesmo processo. Eu vou calculado com o tamanho do espaço disponível pra exposição. São cerca de oito telas. Essa próxima vai ser o mesmo processo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho